Fala galera, beleza? Aqui me fala o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Galerinha seguinte, no vídeo de hoje vamos fazer uma mega abertura de baús Na verdade, pra ser mais exato, 500, isso mesmo, certinho, 500 baús de bronze Vamos ver se a gente pega aqui alguma relíquia de diamante pro nosso parceiro E também vamos abrir o grandioso baú da era cósmica Que tem um cósmico aleatório dentro dele, pode ser qualquer mítico cósmico Então vamos ver se a gente dá sorte aqui no dia de hoje, beleza? Queria agradecer ao Aquiles que emprestou a conta pra gente tá fazendo essa mega abertura de baús na conta dele E vamos lá, boa sorte pra você Aquiles, é nóis mano, brigadão, beleza? Antes de começar o vídeo, não esqueça do seu likezão, se inscreva no canal se você não for inscrito Ative o sininho se não estiver ativado pra quando eu postar um vídeo novo, você sendo notificado do celular E sem mais delongas, vamos começar o videozão de hoje Galera, antes de começar o vídeo, só queria passar aqui pra avisar vocês que hoje vai ter live aqui no canal Hoje é nosso sábado, né? Não fiz live quinta porque eu não tava em casa E aí vou fazer live hoje, sábado Vou iniciar às 17 horas, 5 horas da tarde no horário de Brasília Eu espero todos vocês Vamos tá abrindo baú cósmico na minha conta Vamos ver se eu pego um cósmico que eu não tenho, que vai ser insano Também vou tá abrindo mais de 50 baús de aniversário E também mais de 30 baús da era corrompida Vou tá finalizando também o evento lá de cartas Junto com vocês, né? Finalizando ele e indo pro round 2 Então vai ter muita coisa insana na live Conversar com vocês também, interagir com os inscritos Eu espero todos vocês hoje, sábado Às nossas 17 horas no horário de Brasília Espero vocês então, vai ser insano E até lá, beleza? Agora sem mais delongas, vamos começar o video de hoje Bom galera, eu perguntei ao Aquiles Na verdade ele me falou se ele tava querendo alguma relíquia primeiramente E aí ele me falou do Bastão de Master Que realmente é uma das melhores relíquias de diamante do jogo E eu vi que ele não tem Aqui ó, o Bastão de Master Que é uma das melhores relíquias do jogo em geral, beleza? E ele tem outros aqui também Outras relíquias boas que ele não tem Como a Armadilha de Nabolini Que ajudaria demais ele Só que ela é fabricável, né? Mas obviamente se ele ganhar aqui no baú vai ser bom Porque não vai precisar gastar outras relíquias Pra fabricar a Armadilha de Nabolini Que é a melhor armadilha em geral aí de diamante Também a espada de... A espada de Killjoy também é interessante A espada de Killjoy Amuleto Tiresa Ambos são fabricáveis, né? Mas se ganhar também vai ser legal Pra não precisar gastar nada pra fabricar, né? Já vai pegar de graça no baú O próprio escudo aqui de... Cadê? 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 O que eu tinha visto? Cadê? Ah! A bandeira de Ingvar também é interessante Então tem bastante coisa interessante Que ele pode pegar nesses 500 baús de bronze Mas eu espero que venha muitas relíquias de diamante Porque são 500 baús, né? E também o baú da Era Cósmica Que a gente vai abrir também depois Tem um cósmico aleatório Ele me falou que não tem muito cósmico Provavelmente ele não deve ter jogado muito Nessa época dos cósmicos Então vai ter grandes chances De a gente pegar uma coisa que ele não tem E se a gente pegar uma coisa que ele tem Vai ser azar pra caramba Olha só, ele tem pouquíssimos cósmicos Então vai... A gente vai ter muita chance De pegar alguma coisa interessante pra ele Espero que eu pegue um cósmico bom Ou um cósmico que venha pago, né? Porque aí, né? Vai pegar de graça Vai ser Stonks, beleza? Bom, então vamos lá, galera Vamos lá, então, abrir esses baúzinhos de bronze Primeiramente E tem um baú de diamante também, né? Que eu tava mostrando ali O baú de diamante eu nem tinha percebido Mas tá aí o baúzinho de diamante também Pra gente abrir Vamos ver o que vai vir nesse baúzinho aí Pra nós, beleza? Então vamos lá, galera Vamos abrir aqui na insanidade total Vamos começar abrindo os 500 de bronze Vai demorar pra abrir isso tudo Então vamos na calma Vamos lá, abrir todos aqui E vamos ver o que vai vir Vamos lá Agora que eu vi que o jogo tá sem som Aí, agora tá com som Beleza Até agora nada, hein? Até agora nada Vamos ver, vamos ver É, mano Sempre que eu abro o baú de bronze É aquela coisa, né? Aquela tensão de não vir nada Só que dessa vez são 500 baús de bronze Não é 1, não é 2, não é 10, não é 20, não é 100, não é 300 É 500 Basicamente Então, pelo menos, sei lá 3 relíquias de diamante tem que vir Não é possível, né, mano? 3 relíquias de diamante Tudo que eu peço Primeiramente Não vai vir nada Tá me zoando Mano, não veio nem de ouro até agora Não veio nenhuma de ouro Mentira, velho Nenhuma de ouro Basicamente Nem ouro, velho Imagina o diamante Não é possível Ah lá, as relíquias já tá dando uma volta ali, mano E até agora nada Ah, você tá me zoando Mano, nenhuma de ouro Aí, uma de ouro Mas que ridículo, velho Como assim, mano? Cara... Ah, beleza Uma relíquia de diamante Só que ela é horrível Infelizmente Uma das piores relíquias do jogo De diamante Duas Uma dura de atum é boa Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Bora Bora Força Força, jogo Força Ah, mano Mano, muito ridículo Na moral, eles devem ter mexido na quantidade de chances que pode vir ali que diamante Não é possível, velho Antes era bem mais fácil Veio só duas em 500 baús Armadura de atum Que é uma das melhores armaduras do jogo Então é legal E a máscara de Baltazar Que é ridículo, horrível Nas piores relíquias do jogo Eu acho que ele já tinha também a armadura de atum Então é só mais uma que ele tem, né? Possui apenas Cadê a armadura de atum? Armadura... Ele tem duas armaduras de morgues Que é bem melhor que a de atum Aqui a armadura de atum Ele já tinha duas Então agora ele tem três É, mano Não demos muita sorte não Na verdade foi bem azar aqui Essa abertura de baú Né? Essa abertura de baú de bronze Mas agora vamos abrir aqui o baú de diamante dele, galera Porque vai que vem uma boa aqui, né, mano? Aqui tem chance de vir todas de diamante Que não são fabricáveis Então vamos lá, mano As melhores aqui Espadinha de Killjoy Bastão de Emacher Perfeito Também o próprio amuleto de Nahani é legal Então vamos lá, mano Que vem uma coisa boa nessa elíquia de diamante Nesse baú, né? Mentira, velho Caraca, meu parceiro Nossa, mano Demos muita sorte aqui agora De tanta relíquia que podia vir Veio logo o Bastão de Macher Que era o que ele mais queria, mano Brabo, velho Brabo demais, cara Bastão de Macher é fabricável? Acho que é, né? Acho que é fabricável Ele possui apenas Aqui, ó Não é fabricável, velho Eu pensei que era Mano, que brabo Na moral, pegamos aqui Então o Bastão de Macher Que é uma ótima relíquia Ao mesmo tempo que ela dá resistência Para os aliados Ela tira a resistência dos inimigos Também causa dano de terra Nos inimigos Então é um bastão Muito legal Que se você colocar Em um, sei lá Em um panda Em um Beauty Panda Que tem bastão Ou no próprio Xiaolong Aqui, ó Que ele tem o nível 132 Inclusive Ele comprou o passe Riquinho Então Vira membro aí do canal É nóis Então Se ele colocar nesses monstros Aí vai ficar muito brabo É uma relíquia que ajuda muito Então vai agregar Demais a conta dele Beleza? Vamos lutar aqui Uma partidinha com a equipe dele Antes de abrir O baúzinho cósmico Para a gente ver Qual cósmico Que vai vir Então vamos lá Vamos fazer só uma batalha aqui Contra o Luis Angel 17 Vamos ver Eita preula Caraca, velho Nossa, mano Que isso, velho Pra que essa agressividade O cara tá com um talento Que mega congela, velho Aí não tem como Aí não dá, velho Aí não dá O cara com um talento De mega congelar Não Eu nem ataquei, mano Nem ataquei aqui Eu tenho que pegar esse talento Logo na minha conta, velho Na moral, eu tô enrolando Porque a masmorra Tá bem difícil pra fazer Mas se esse cara conseguir Eu também consigo, meu parceiro Eu tenho que conseguir esse talento E montar a minha estratégia com ele Vamos enfrentar o Kevin Jesus agora Beleza Aqui talvez a gente ganhe Deixa eu ver Ah, mano Ele também tem o talento Que mega congela, velho Calma lá Vamos Ah, o problema é que tem O Pangoliafe aqui, né, mano Esse que é o problema, velho Se eu usar aqui O desativa característica Vai bater só no Pangoliafe E vai mega congelar só ele, mano Esse bicho tá com o quê? Tá com Amuleto de Tain E toque de banimento Ah, cara F F Eu queria F Vamos aplicar a tortura aleatória nele Que aí não mega congela ele Beleza Porque uma mega congelar tem que causar dano, né Se não causar dano, não mega congela Aí aqui a gente mete o individual Pra matar o Pangoliafe Beleza E aqui a gente agora sim Mega congela todo mundo Belezura, mano Mano, muito massa esse talento Esse talento é muito apelão Não tenho o que falar É basicamente pegar ele e usar É básico, básico É essa a estratégia Pegar ele e usar Não tem como não usar esse talento, velho Ele é muito apelão Mas é isso, meu parceiro É, esse aqui já tava ganha também, né O talento nem fez a gente ganhar, não Bolzinho de nível 1 Bem azar Vamos só mais um aqui, velho Que eu gostei da equipe do carinha, mano Gostei, gostei, gostei da equipe do Achilles Bora lá Vamos enfrentar o Alejo Alejo, beleza Vamos lá Ó, tem um mega provocador Só que tem esse ataque aqui, ó Que remove o efeito positivo de um E depois de todos E aí ele atinge todos, olha só Vai atingir o mega provocador E depois atingir todos os inimigos E aí o talento de mega congelar Vai mega congelar todo mundo, velho É muito apelão Muito apelão Apenas, não tem como, velho Agora os caras tão parados por dois turnos E eu faço a festa, basicamente Eu faço a festa aqui, meu parceiro Curaquei já morreu A Camélia tá praticamente morta também Então tá tranquilo Ó, dando aqui Olha, tá vendo essa relíquia Que é a bengala de Atlântida Acabou de dar resistência Pra todos os meus aliados Se fosse o bastão de macho Ele ia dar resistência pros aliados E ao mesmo tempo Ia tirar a resistência dos inimigos Então por isso que o bastão de macho É superior A bengala de Atlântida Por exemplo Que o Achilles tá usando aqui No dragão Então ele pode usar o bastão de macho O pá E usar Aqui no lugar Desta Bengala de Atlântida Beleza? Que é só matar mesmo O Esse bicho feio aqui Que eu esqueci o nome E já foi embora Beleza Vamos lá então galera Vamos abrir o baú cósmico Neste moment In the moment Let's go Vamos ver aqui Baú de nível 4 Vai ter que jogar no nicho Enfim Triste E vamos lá Vamos abrir o baú cósmico É Ele tem pouquíssimos cósmicos Como vocês puderam ver Então a gente só não pode pegar repetido Por favor Olha só Hard Guinness Rotten Um Didmister Beast Letales Firostar Vishme Antoma Cosmic Factbot Por favor Não venha nenhum desses Que eu citei Porque senão vai ser repetido E aí vai ser muito azar Beleza? Vamos lá então galera Vamos abrir aqui O baú cósmico Pode vir qualquer cósmico Let's go E abrindo Apenas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mentira Não É possível Cara Não é possível Aquiles Me desculpe Mas Hoje eu superei o azar Hoje O meu azar hoje Foi Incrível Não é possível Não é possível Letales Monstro de PVP Ele já tinha Não é um monstro bom Provavelmente ele não vai usar E pegou outro Letales Com tantos míticos cósmicos Que podiam vir Tantos Mas não Letales Coitadura Pula cara Depois dessa eu vou até finalizar o vídeo Beleza galera É ó O vídeo foi esse basicamente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ative o sininho E até o próximo vídeo então Galera Valeu Falou E fui Não dá Não dá Não dá Tchau 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 Tchau